Mês de janeiro, férias, é tempo de diversão. A Tati e o Michel estão prontinhos aqui na Mega Games, te esperando de braços abertos. O que não falta aqui é novidade e promoção, né Michel? Playstation 4, 500GB, 1349. Também tem o controle na promoção, 220 reais. E tem Xbox One a partir de 1399. O que mais, Tati? Fliperama com 9 mil jogos. Vale a pena conferir. Tem Nintendinho e outros videogames retro que vão te surpreender. E aqui também tem assistência técnica na Rua Goiás. 1638, Campos Elívio. Telefone 3979 5068. E para tirar suas dúvidas, WhatsApp 991717451. Mega Games! Seu game! Sua diversão!